Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero antes de mais nada agradecer aí 80 mil inscritos, uma marca histórica aí pro canal Xadrez Brasil, muito obrigado a todos pela confiança, pela audiência, quero agradecer também as inúmeras sugestões que eu venho recebendo de partida e tudo mais, em especial aí o Felipe da Silva também que ficou insistindo bastante, assim como tantos outros, pra eu postar a partida do Glaucio, do brasileiro, vencendo o Magnus Carlsen que eu postei ontem no canal, uma partida jogada em 2014, numa simultânea em Caxias do Sul e uma vitória excelente aí do nosso brasileiro, muito obrigado pela sugestão pessoal, e mais uma sugestão aqui também dos inscritos, do Felipe da Silva também, que é uma partida do Rafael Leitão, o nosso grande mestre Rafael Leitão jogando contra o Karpov, e vamos dar uma olhada nessa partida, deixa eu ver se eu tenho o ano dela, ocorreu aqui em 2004, foi em São Paulo, e o ritmo de jogo era a partida rápida, se eu não me engano, 25 minutos pra cada um, alguma coisa em torno disso, tá bom? E vamos lá, era a comemoração do aniversário de São Paulo, 420 anos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas era a comemoração do aniversário de São Paulo, e em São Paulo então essa partida, o Rafael Leitão de Brancas abre aqui contra o Karpov, ex-campeão mundial com o lance E4, e temos E5 aqui pelo Karpov, e depois de cavalo F3, o Karpov vem com a abertura russa, aí a Petrofi, a defesa Petrofi, que visa aqui já, ao invés de defender em E5, contra-atacar aqui em E4. E o Rafael Leitão não foge a luta, e entra então na Petrofi, porque aí eu falo entra na Petrofi, dá pra você evitar, né, jogar um cavalo C3, ir pra uma 4 cavalos e tudo mais, mas o Rafael Leitão entra aí na Petrofi com o cavalo em E5, D6 pelo Karpov, cavalo F3 voltando, o cavalo toma em E4, aqui dama E2, com ideias de ir pra cima desse cavalo, permite dama E7, e as pretas não tem dificuldade em igualar essa posição, o Leitão vai pro lance mais correto, mais jogado hoje em dia, pelos grandes mestres, inclusive hoje em dia, que é o lance D4, indo diretamente pro centro. D5 até aqui, tudo teórico, bispo D3, cavalo aqui em C6, Roque, bispo aqui em E7 pra poder dar Roque também, vem C4, Leitão aí, atacando já no centro, cavalo em F6, cavalo C3, Roque e aqui H3. Com isso, ambos os jogadores já conseguiram dar o Roque, tanto Leitão aí quanto Karpov, H3 impede aqui a entrada, o desenvolvimento desse bispo na casa de G4, que enfraqueceria bastante aqui o peão de D4. E o Karpov faz o lance assinatura dele aqui, que é D toma C4, com ideias de criar um peão isolado aqui do Rafael Leitão na coluna D. O Karpov, sempre que possível, na maioria dos jogos, nas partidas do Karpov, ele gosta dessa história de criar um peão isolado na posição do adversário de coluna D, e aí ele vai fazer desse peão um alvo e tudo mais. E então é assinatura do Karpov, essa estratégia. Bispo toma em C4 aqui pelo Leitão, cavalo A5, atacando aí o bispo, o bispo vem aqui pra D3, e agora bispo E6, conseguindo desenvolver, dando uma pegada aqui na casa de C4 também, D5 em casas importantes, torre E1, cavalo volta aqui pra C6, bispo G5 aqui pelo Leitão, finalizando então o desenvolvimento aí das peças menores, H6, bispo aqui em H4, e aqui cavalo D5 pelo Karpov. Propondo aí a troca dos bispos de casa escura, o Leitão prefere manter aí o bispo com o bispo G3, é um bispo bastante ativo, fica batendo aqui em C7, vai poder vir cavalo B5, é um bispo muito forte, muito atuante na partida, o Karpov se incomoda com esse bispo e joga aqui bispo D6. Ele quer trocar os bispos de qualquer maneira, bispo toma D6 aqui pelo Leitão, e C toma D6. Aqui o Karpov não se incomoda em criar também um peão isolado de coluna D pra ele, mas aqui muda toda a dinâmica do jogo. Agora ele tem uma coluna C, né, pra poder jogar, então é isso que o Karpov tá apostando aqui. Mudou tudo, né? Quando esse tipo de situação acontece, essa mudança de estrutura de peões mais permanente acontece numa partida, muda-se toda a consideração estratégica e tudo mais. O Leitão continua agora com dama D2, colocando a dama aí na segunda horizontal, conectando as torres, fazendo o que manda o manual. Não tem mais bispo de casas escuras, essa dama tá numa excelente casa. Cavalo de C em E7, abrindo já a coluna C. Torre E2, o Rafael Leitão vai apostar na coluna E. Ele dobra aqui a torre, então, prepara pra dobrar as torres na coluna E, enquanto o Karpov prepara pra lutar pela coluna C. Torre C8 pelo Karpov, torre de A em A1 aqui pelo Leitão e dama C7. Ficou claro o que tá acontecendo aqui no tabuleiro? O Leitão tá brigando aí pela coluna E, o Karpov pela coluna C, ambos aí no centro barra ala da dama. Por enquanto não existem ataques aí na ala do rei. Cavalo T1 D5 aqui pelo Leitão, cavalo T1 D5 e agora cavalo H4. Agora sim, já com uma cara de ataque na ala do rei, esse cavalo H4 incomoda bastante. Visa a casa de F5, visa, por que não, também casa de G6. Esse bispo aqui, por enquanto, só tá defendido pelo peão. Então, algumas ideias táticas começam a existir na posição. Aqui o Karpov percebendo o problema do bispo volta aqui com o bispo D7 e quem sabe vai poder desafiar aí a coluna do Leitão. E o Leitão continua aqui com o cavalo em F5. Esse cavalo aqui é o cavalo do Kasparov, o cavalo em F5, o cavalo perigoso. E aqui o Karpov imediatamente se livra desse cavalo que pode causar um estrago sempre na posição. Bispo também F5, bispo também F5. A torre tá atacada, a torre de C aqui em D8. Por enquanto, um jogo bem equilibrado, né? Lances precisos aí, completamente precisos dos dois lados. O grande maestro Rafael Leitão é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida. E aqui enfrentando o ex-campeão mundial Karpov. A partida seguiu com o bispo G4, cavalo aí em F6 atacando o bispo. E o lance aqui intermediário, antes de tirar o bispo daqui, o lance torre E7 atacando a dama. Dama vem pra B6 e agora o bispo aqui em F3. Com isso o Rafael Leitão já tá com a iniciativa, tá configurando um ataque forte aqui na casa de B7. A partida seguiu com D5, o Karpov fecha então o bispo do Leitão. E agora um lance muito bom do Rafael Leitão, torre de 1 em E3. É um lance valente, é um lance corajoso que sobe aí uma subida de torre na terceira horizontal. Ameaçando aqui torre B3 atacando a dama e fazendo um espeto, um raio-x aqui em B7. Já vai pra cima pra conseguir duas torres na sétima, seria fantástico. O Karpov não permite isso com torre B8 já defendendo em B7. Torre B3 atacando a dama. Dama em A6, tocando aqui no peão de A2. A3 defendendo e agora torre de F em C8. O Karpov foi bem sucedido em se defender aí das ameaças do Leitão por enquanto. Torre C3 brigando pela coluna C. Dama B6 sempre fazendo aquela pressãozinha em D4 e em B2. Os pontos fracos aqui da posição do Leitão. G3. O Leitão já prevendo uma possível troca de peças pesadas, um possível final de jogo. Já abre aqui espaço pro rei poder entrar na partida se preciso for. Rei F8 atacando a torre. Torre aqui em E5. Colocando pressão no peão isolado aqui de D5. Torre toma C3. Dama toma C3. E torre D8. O Karpov mais uma vez. Sólido como sempre. Sólido como Rocha. Se defendendo aqui na posição. A posição muito boa aí de defesa pro Karpov. Mas o legal é que o Leitão é que tá com a iniciativa, que tá atacando. E agora o Leitão vai melhorar a posição das suas peças. Primeiro aqui com o rei G2. Dama D6. H4 melhorando a posição dos peões também. B6. E agora o Leitão vai pra uma ideia bacana com Torre E1. Ele quer manobrar aqui a torre na mesma coluna da dama. E quem sabe entrar aí na sétima horizontal. G6 aqui pelo Karpov. Torre C1. Rafael Leitão segue com seu plano aí. O Karpov, claro, sabe disso. Já se antecipa e defende a sétima horizontal aí com Torre D7. Dama C8 pelo Leitão. Rei G7. E agora Torre C6 com um ataque sobre a dama. A dama vem pra E7. E nesse momento, ambos os jogadores estão aí com mais ou menos uns 5 minutos cada um no relógio. O tempo já é curto. Já começa a ser difícil de calcular tudo aí. E o Leitão calcula bastante. E vai pra um lance sensacional nessa posição. Que é o lance Torre Tome em F6. Fazendo aí um sacrifício de qualidade. E o Karpov conta que... O Rafael Leitão conta num artigo dele. Eu vou deixar o link aqui no vídeo. Pro blog do Leitão. Ele comenta que nessa posição o Karpov ficou queimando ali os miolos. Queimando os neurônios. Raciocinando muito tempo até ficar com um minuto no relógio realmente. E aí ele fez o lance que o Rafael Leitão queria que ele fizesse. Que foi o lance aqui Rei Tome em F6. Bom, o que que tá acontecendo? Se dama Tome em F6, essa torre aqui fica desprotegida. Dama Tome em E7. E o Rafael Leitão não vai ter dificuldades em vencer essa partida. Mas... E se Rei Tome em F6 vai continuar do jeito que continua a partida que eu vou mostrar pra vocês. No entanto, aqui o Karpov tinha um lance. Que é o lance intermediário. Que é uma das coisas mais poderosas no xadrez. Tanto pra defesa quanto pra ataque. Que aqui seria o lance Torre D8. Esse seria o lance correto da posição. Que permitiria aí uma posição pelo menos igual pras pretas. Se não um pouco melhor. O Rafael Leitão aqui poderia talvez brigar por um empate. Ou brigar ali na disputa no tempo. Porque agora a dama tá atacada e a torre tá atacada. Aqui provavelmente teria que jogar um lance como Torre Tome em peão. Só pra pelo menos levar um peão. E depois de Rei Tome em F7 e Dama C6, por exemplo. Atacando aqui em D5 e Dama D7. As pretas teriam se defendido muito bem. E ainda teria muito jogo aí pela frente. Mas teria segurado o ataque das brancas. Mas, depois então de Torre Tome em F6 e Rei Tome em F6. Era tudo que o Leitão queria. Porque agora ele continua com um ataque mortal aqui. Com Dama H8 cheque. E agora esse Rei tá com problemas. Ele só tem duas casas. Se vier pra E6, leva a Dama E5 cheque mate de cara. O Rei não tem pra onde ir. Tá afogado pelas próprias peças. Então por isso que o Karpov continua aqui com o Rei F5. E agora G4. Mais um cheque aí. Um cheque de peão forçando. Só existe uma casa. Agora na posição, na verdade duas. Mas a gente já viu que Rei E6 leva a Dama E5 cheque mate. Então o Rei F4. E agora Dama toma aqui em H6 com cheque. G5 cobrindo. E legal porque agora o Rei tá segurando aqui em G5 e a Dama também. E o Leitão joga H, toma em G5. E nessa posição o Karpov abandona a partida. Por que Rafael? O que que faltou ali? Muito provavelmente nos cálculos do Karpov. Ele deve ter visto que haveria Dama toma G5 aqui. Mas nessa posição as brancas tem um lance que é cheque mate. Se você quiser dar pausa e encontrar o cheque mate. Que foi provavelmente o lance que o Karpov não enxergou. Quando tava calculando durante tanto tempo. A tomada ali do sacrifício de qualidade do Leitão. E eu espero que você tenha encontrado o lance que faltou. Muito provavelmente ao Karpov ter enxergado. Que seria na sequência aqui o lance de Dama H2. Um belíssimo de um cheque mate. Então por isso que alguns lances antes. Aqui depois de H, toma em G5. Aqui o Karpov percebeu o que tava acontecendo. E abandonou aí a partida. Uma vitória incrível do nosso grande mestre Rafael Leitão. Ele conta que foi uma das partidas, claro. Mais emocionantes da vida dele. Ele já havia jogado com o Karpov antes. Se eu não me engano um empate. Numa Karocan. E por repetição de lance e tudo mais. Mas essa partida com uma vitória então do Leitão. Se tornou uma das partidas mais brilhantes. E mais emocionantes da carreira. Aí do nosso grande mestre. Então muito obrigado aí. Nada mais especial do que comemorar aí. Os 80 mil inscritos do canal Xadrez Brasil. Com mais uma vitória de um brasileiro. Sobre um ex-campeão mundial. Ontem eu mostrei a vitória de um brasileiro. Sobre o campeão mundial. Na partida do brasileiro contra o Magnus Carlsen. Do Glaucio contra o Magnus Carlsen. Então é isso gente. Eu vou marcar com vocês ainda. Durante a semana eu marco com vocês. A comemoração aí dos 80 mil inscritos. Para a gente fazer uma live. Tá bom? A gente faz uma sessão ao vivo. A gente joga torneio. A gente faz uma bagunça lá. Eu marco com vocês. Tá bom pessoal? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima pessoal. Valeu. E até a próxima.